Música Senhora do Largo, Mãe, nós caras felizes. Senhora do Largo, Mãe, nós caras felizes. Senhora do Largo. Senhora do Largo, Mãe, nós caras felizes. Senhora do Largo, Mãe, nós caras felizes. Senhora do Largo. Virgem Maria, Senhora do Largo. Virgem Maria, Vinde em meu socorro. Vinde em meu socorro. Virgem Maria, Vinde em meu socorro. 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 No trance, ó reino da morte Valei-nos com a destina Afim de com vosso Filho Gozarmos da eterna vida Na excelsa Rainha do Céu, os cantores queremos cantar Enquanto o Padre, incensa a imagem da Virgem, cantemos